Oi pessoal, estou aqui com a minha prima Andréa, Andréa de Sousa, minha irmã, não é prima, é irmã, neste momento estamos dentro do táxi, estamos a caminho da minha sessão fotográfica, então, vejam comigo, eu sei que vocês vão gostar, vão gostar, vão gostar, vão gostar, vamos ver, neste momento estamos aqui no Dalatona, vamos fazer a maquiagem, aquela make, na Missas Ford, e vamos ver como é que vai correr, venham comigo, espero que vocês acompanhem, 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 isso tudo é para o projeto do canal, esse trabalho todo, então, beijos. Não, pode, pode, pode ver, pode sim. Já, já deu a foto, podes sentar aqui. Já, está tudo, por esta semana, está tudo. Já, este é o meu primeiro vídeo do canal, então, queria que vocês me acompanhem assim, assim, nessa fase, até fiz uma maquiagem para vocês, não é? Então, gostei muito da maquiagem também, é para o cabelo, é aquilo que eu queria, mas pronto, dá para o gasto, não é? Então, acompanhem, essa dinâmica comigo, é? Boa noite, boa noite, boa noite. Carinha, está linda. É, agora estamos à procuração, e nós fomos até o meu lado. Eu não sei se ouve, não conheço nada aqui. Vamos lá O nosso táxi está à nossa espera Vamos a camisa Olá, galera A gente está a pipocares Neste momento, estamos no engarrafamento Quanto molhada Eu falo, anda, tem dessas Na minha terra benguela não existia nada disso Então estamos aqui a aguentar o engarrafamento O fotógrafo já está à minha espera Já deve estar a reclamar Do jeito que a maquilhadora reclama pelo meu atraso Mas vai correr tudo bem No final tudo dá certo Então Eu como quero que vocês acompanhem tudo Por isso é que continuo a gravar Senão só poderia uma vez já lá no estúdio Então Beijo Beijo Tô com a Andrea, com a minha irmã Tá se escondendo Tá se escondendo Mostra a cara Mostra a cara Tá se escondendo Olha, chegamos O fotógrafo está aí a nos buscar Olha, beijo, 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 beijo Agora estamos no segundo look O primeiro look infelizmente não vos mostrei Mas vou colocar uma foto aí Para vocês verem Eu não sei se o meu áudio está bom Por causa da música que está aqui Mas Esse é o nosso segundo look Faltam dois E vocês vão acompanhar isso Tá de linda Obrigada, obrigada, obrigada Tem um fotógrafo que está me apelhado mais Não me critiquem Não me critiquem Esse é o terceiro look Mas não é legal a parte do baixo Porque não vai parecer nada Terceiro look Uma gelada Um fiozinho Outro Uns acessórios Os mais eu gosto Terminamos a sessão fotográfica Agora estou a tentar procurar uma cantina Para Para procurar saldo, né? Você não é feia Quero Estou a tentar procurar Me chamaram de feia Eu sou feia Então estamos a tentar procurar uma cantina Eu e a André André, é da oi Uma doi Ainda estamos a tentar procurar uma cantina Para comprar saldo Quero ver se compro saldo Porque não tem um saldo para chamar o táxi Então estamos aqui a andar Estamos a procurar o G11 Estamos no G27 E só espero que não me deem uma chapada aqui Para me receber o telefone Senão não vou ter mais nenhum vídeo nesse canal Então É pá, vou desligar o telefone Vou guardar o telefone Porque nunca se sabe, né? Conseguimos comprar o nosso saldo Ligamos o nosso táxi Agora vamos tentar comprar uma bolacha Não sei se vão me deixar filmar aqui dentro da loja Vou ter que desligar Já já falamos Vamos procurar umas bolachas E Já já falamos André, vamos tirar qual? Rijo aqui, tá rijo Acho que vou tirar a Maria Coitera para mim André, vai seguir aqui Eu como tirei mais econômica Você escolhe, André As finanças aqui Consegui comprar as minhas coisinhas Umas bolachinhas Uns sumidos Eu sumido não Eu gosto de speed Eu sou viciada André Eu sou viciada em speed Vão te romper Brincador Vão te romper Não estamos na nossa casa Agora estamos no táxi André André entrou Finalmente Vamos para casa Fico feliz Por terem acompanhado Esse vídeo comigo Coitera Como sempre Ai, estou sujando André André Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa Fugi Eu escolhi a coitera André escolheu a batata iaiá Uma sumou Ai, ai, ai Tua sumulha tudo E eu, a minha speed Como sempre Tindim Eu estou em casa agora Cheguei Não, cheguei um tempinho Fiquei a conversar com a minha tia Agora estou aqui na cama Estou Muito satisfeita Pelo dia de hoje Obrigada por acompanharem o vídeo até aqui Não se esqueçam de deixar o vosso like Se inscrevam aqui no canal Desse ladinho E acompanhem essa jornada comigo Eu sei que vocês vão gostar de acompanhar essa jornada comigo Que Deus abençoe vocês sempre E nunca se esqueçam Que sigam o vosso sonho Eu sempre quis estar aqui Ter essa coragem de vir aqui Consegui gravar um vídeo para vocês Consegui fazer alguma coisa para vocês E hoje eu tive a iniciativa Hoje eu tive essa realização Eu me sinto realizada Por mais que eu não tenha 100 mil inscritos Por mais que eu não tenha 100 mil seguidores Mas vocês que estão aqui comigo a me acompanhar Eu sou muito grata Que Deus vos abençoe tremendamente Muito, 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 muito obrigada por tudo O próximo vídeo sai já já Eu vou meter já a escala Ou agendar o horário, né? Eu quero começar a postar pelo menos dois vídeos por semana Então, vamos ver como é que as coisas correm Esse é o primeiro vídeo que eu queria apresentar para vocês Os bastidores dessa saga toda Então, muitos beijos Que Deus abençoe vocês Tchau, 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 tchau Hum!